As pessoas sentem a cumplicidade que existe entre nós. E cá estamos nós para mais uma conversa aqui no estúdio da FNAC, uma conversa com um disco ao meio, não com risco ao meio, mas com um disco ao meio, conversa com o Rodrigo Leão, e na verdade nem é com um disco ao meio, é com dois discos. Falávamos aqui há pouco, antes das câmeras terem ligado, que tens tido um ano muito agitado a compor bandas sonoras, a viajar, a tocar muitos concertos, algumas dezenas de concertos, nos teus vários projetos, e dois álbuns também. Vamos começar por aquele em que te encontras com a tua filha Rosa, piano para piano. Explica-me o conceito deste álbum. Bom, olha, quero-te dizer que para mim é um disco completamente inesperado. Nunca na vida me passou pela cabeça que viesse a gravar um disco com um dos meus filhos. Aliás, há muitos anos atrás, há 30, 40 anos, quando a Sétima Legião começou, quando eu ouvia falar de situações semelhantes dos pais trabalharem com os filhos, eu achava aquilo assim um bocadinho... Tipo, quase Sinatra com a Nancy Sinatra. Eu achava aquilo quase uma coisa fuleira. É evidente que neste momento eu não acho nada disso, portanto... Mas a verdade é que isto partiu até de uma ideia do António Cunha, que é meu amigo de longa data e é também meu manager e agente, mas ele há muitos anos que me diz, Rodrigo, tu devias ter um projeto em que tocasses sozinho piano. E eu, pá, nem por sombras, pá, eu não sou pianista, eu nunca aprendi piano, nunca aprendi música, sou autodidata, portanto, eu faço coisas muito simples, em sintetizador, sobretudo. É evidente que quando há um piano acústico eu toco algumas coisas, mas eu sempre recusei essa ideia que o Tó tinha tido, até ao ano passado, em que o Tó falou-me, e se fossem dois pianos? E eu, claro que disse, epá, não, nem dois pianos, claro que não, mas a verdade é que dois dias depois eu estava em casa com o meu estúdiozinho pequenino, também desta sala, a tocar sintetizadores e comecei a compor algumas coisas, a pensar no António, no meu filho mais velho, e a pensar, pá, isto realmente até podia ser giro, eu faço aqui umas coisas simples e depois componho umas coisas difíceis para ele tocar. E saíram, a verdade é que saíram, assim, duas ideias, que eu gostei bastante, e passados uns dias eu liguei ao Tó, olha que afinal aquela ideia pode fazer sentido, espera um bocadinho. Coincido também com o convite que tivemos para ir tocar ao Festival de Pianos em Vila Nova de Sarveira, e aí sim, o António estava cheio de exames, portanto não pôde, e quem a convidei foi a minha filha do meio, o filho seguinte, fui de chão, e foi a Rosa, que aceitou, quer dizer, também com alguma preocupação de como é que seria, mas aceitou, e então veio fazer esse convite que tivemos para o Festival dos Pianos, fazer apenas três ou quatro temas, e a partir daí eu fiquei absolutamente convencido que podia ser uma boa ideia, e comecei a tentar compor, a pensar nesta ideia dos dois pianos. É evidente que muitos dos temas acabaram por ter, não só os dois pianos, mas ter uns loops, ter um trio de cordas, ter alguns. Um trio de cordas desse arranjado pela tua terceira filha. Num dos temas, num dos temas, aliás, íamos gravar no dia seguinte do trio de cordas, que são os músicos com quem eu toco há muitos anos, a Viviana Tupicova no violino, o Bruno Silva na viola, e o Carlos Tony Gomes no Valoncel, e nos arranjos para cordas, e muitas vezes para sopros, e até para o disco da Goben, que fizemos em 2015, o Tony fez arranjos. E, portanto, mas num tema específico, penso eu o Gabi, que tem uma parte de cordas no fim, a Sofia fez assim, ao fim da tarde, eu estava ali, oh Sofia, não queres, ela já põe os auscultadores, e domina mais ou menos o prótulo, e a verdade é que fez ali um arranjo, que depois gravámos no dia seguinte. Há uma cumplicidade da minha família toda, normalmente em todos os meus trabalhos, porque as pessoas estão mais perto de mim, nos trabalhos anteriores, já inclusive tinham cantado no método, onde havia quatro ou cinco temas que tinham coro, mas este mais do que os outros, porque, e a partir daí eu e a Rosa fomos ensaiando, fomos criando uma cumplicidade entre dois músicos, mas entre pai e filha também, é uma conversa no fundo. É, é, é um diálogo, e penso que isso ajudou muito, isto foi um disco, ao contrário do Métos, que demorou três anos, este foi um disco relativamente rápido, porque depois eu trabalhei fundamentalmente entre novembro, dezembro do ano passado, e março-abril deste ano. Tivemos a sorte, a oportunidade de fazer alguns concertos antes de gravar, isso é ótimo sempre, para melhorar até os arranjos, e a maneira de tocar, e pronto, e cá está este disco. E cá está este disco, e está muito bem. Eu devo dizer que é um dos projetos mais originais, na forma encontrada de responder a esse desafio de um disco em que tu avançasses ao piano. Pergunto-te, de onde é que vem esta música? Julgado pelos títulos, vem das tuas vivências, não é? Mas há aí um mistério qualquer, porque é muito curioso, quem te conheça, e quem vai acompanhando entrevistas que tu concedes, muito parcimoniosamente, deve-se dizer, sabe que tu estás permanentemente a descrever a tua música como uma coisa simples. No entanto, não é assim tão simples captar a atenção das pessoas. E tu tens feito isso de forma muito sustentada ao longo da tua já considerável carreira. E eu acredito que isso acontece, porque nas tuas composições há coisas com que todos nós, emocionalmente, nos podemos relacionar. falam um bocadinho sobre isso. De onde é que vem essa magia? Bom, eu não sei, eu estou sempre a dizer isto, mas é verdade, é um processo muito intuitivo. raramente eu me sento com o objetivo de fazer determinada música com algumas características já pensadas. normalmente eu estou à procura de harmonias, de melodias, vou gravando, vou criando ali em alguns momentos uns muito mais difíceis do que outros, em que não sai absolutamente nada. mas eu penso que grande parte das coisas, das ideias que eu tento concretizar e que tento encontrar, vem, eu diria que metade seria, ou será, das pessoas que estão à minha volta, uma ida à mercearia, de encontrar uma pessoa, de ver um filme, de ler um livro, uma série de coisas que inconscientemente acabam por estar ligadas àquela altura em que eu estou a tentar fazer a música, não é? E depois, a outra metade é muito subjetiva, é muito espiritual, é interior, é mais abstrata, digo eu, não é? Mas, e depois há uma espécie de linguagem musical que eu fui criando com influências muito diferentes que vão desde do tango à música pop britânica, à música popular brasileira, à música francesa, à música clássica, música essa que eu ouvia muito quando era na minha adolescência em casa dos meus pais, que ouviam muito música com os giradiscos, com os vinizio, e... Foste filtrando isso e tens toda a razão, e essa é talvez outra das explicações para o que eu mencionava há pouco, um som muito próprio, é muito natural alguém, escutando uma composição que ainda não conhecia a tua, ser capaz de identificar a tua marca, uma marca muito vincada nas tuas composições, na tua forma de organizar as melodias, não sei. Eu, quer dizer, eu confesso que eu não me percebo tanto disso, talvez por estar dentro deste processo, mas admito que algumas pessoas possam dizer isso e sentir isso. Talvez a minha maneira de tocar, naquela música, daquele lado mais melancólico que muitas vezes existe nas minhas músicas, mas este disco, curiosamente, também tem um lado mais divertido e tem, se calhar, três ou quatro temas que quase que vão ao encontro de alguma música jazz dos anos 50, ou alguns loops, e eu diverti-me muito nesses temas com a Rosa, o facto de eu estar a gravar uma melodia relativamente simples, mas eu gravo a metade do tempo e depois ponho aquilo ao dobro e já fica impossível para mim de tocar, completamente, mas para a Rosa, que lê, portanto, aquilo com mais nota, isso existe em algum momento e foi divertido até para a Rosa e para os meus filhos, verem, mas eu nunca vi o pai a compor assim uma música com estas características, mas a verdade é que, pronto, quer dizer, é um disco que eu penso que está dentro das coisas, do meu universo e é instrumental, apesar de ter uma voz do Fazel, um músico afegão que eu conheci aqui em Lisboa há um ano e meio e teve de vir para Lisboa tentar encontrar uma vida melhor e é um excelente música, professor de música e toca-se cítara e canta no último tema, é um disco instrumental, claro, e tem um pouco daquela eletrónica discreta que eu tenho vindo a usar nos últimos anos, também em alguns temas. É a seda com que embrulhas as tuas composições, não é? Essa eletrónica discreta, como tu disseste. E é de uma maneira muito peculiar porque há pessoas que eu admiro muito e que trabalham a eletrónica têm muito mais facilidade do que eu para trabalhar nessa linguagem. É evidente que o João Leutério produz comigo estes discos, faz arranjo e estamos os dois, já nos conhecemos tão bem, por vezes é fácil encontrarmos o caminho que queremos. Os instrumentos acústicos foram também gravados no teu estúdio? Não, aliás, só, eu penso que só a parte eletrónica e os sintetizadores é que foram gravados no nosso estúdio, na nossa sala de ensaio. Tudo o resto foi gravado num estúdio onde tem um piano acústico fantástico que estava no Atlântico Blue e agora está no novo estúdio do Tónio Carreira que eu não me relembro, não me lembro bem do nome, mas está aqui no disco e é um estúdio fantástico onde fomos muito bem recebidos. Aproveitámos o facto de estarmos a gravar os pianos acústicos para, num dia, gravarmos o trio de cordas e o contrabaixo do António Quintino e mais um ou dois instrumentos de um vibrafone, uns pormenorzinhos. Uns pormenorzinhos, exatamente. Olha, e entretanto, vens de uma série de apresentações no âmbito do Misty Fest deste trabalho. Como é que tem ocorrido esses encontros deste novo reportório com o teu público? Olha, eu acho que estou muito contente e estou até um pouco surpreendido com a reação que temos tido a um projeto destes, um pouco diferente, daqueles que eu faço onde existem canções e isso deixa-nos felizes. A Mia Rosa, penso que as pessoas sentem a complicidade que existe entre nós no palco. Há uma componente também muito importante com imagens, vídeos do Edgar Alberto em oito ou nove temas. Portanto, é um concerto diferente. e eu penso que as pessoas também, muitas das pessoas que vão assistir a concertos meus, se calhar dá uns dez anos para cá ou assim, já sabem que se calhar vão encontrar uma coisa substancialmente diferente dos concertos que viram anteriormente, mas há também alguma coisa que os liga, penso. Sim, sim, sem a menor sombra de dúvida. E como é que ela está a lidar com esta ideia do palco, do aplauso, o pós-concerto? Olha, está a lidar muito melhor do que eu esperava, até muito melhor do que eu, se calhar. Ela vai, engana-se e risse para mim, portanto, não há ali nenhum stress. Fala muito melhor do que eu, mais à vontade com o público, porque eu sou sempre aquela pessoa que estou ali. E, portanto, mas, como eu te disse há bocadinho, acho que ainda não estamos a gravar, a Rosa está a acabar um curso de literatura e está muito ligada também ao teatro. Começou a trabalhar com o Cláudio Walkman, é um coreógrafo argentino que vive em Lisboa já há muitos anos e está cheia de vontade. Portanto, a música não é a única paixão dela. Mas é arte, não é? Literatura, teatro, música, mas está muito contente e eu acho que estou muito feliz por isso. Temos mais concertos marcados e, apesar de já estar com ideias do próximo trabalho que quero ver se consigo gravar no próximo mês de junho, o ano que vem, vamos, de facto, fazer mais concertos e aproveitar para divulgar este trabalho. Muito bem. Outro dos concertos que fizeste em menor número, mas que inclusivamente te permitiu ir até Berlim a uma homenagem ao Cesarino é do teu projeto Os Poetas, não é? Que é o reverso da tua medalha cunhada em 2023. Tens esta parte na face e na coroa tens, para usar essa analogia, tens então o projeto dos poetas. Fala-me também agora um pouco sobre isso. Pois, olha, Os Poetas é um projeto que eu e o Gabriel Gomes temos, o Gabriel é um dos meus melhores amigos, tocamos juntos há mais de 40 anos. Começámos com 5 anos? Pois, começámos com 3, porque eu tenho 43. Exato. Não, mas, portanto, tocámos juntos na Sétima Legião, na Madre de Deus, e foi um projeto que fizemos há 26 anos atrás, penso eu, com uma ideia que partiu até do Hermínio Monteiro, um grande amigo, que infelizmente já era um grande editor, da Acir Bovinho, e que nos mostrou gravações do Cesarini, do Herbert Welder, da Luís Anete George, dos próprios poetas, a declamarem os seus próprios poemas. e seria giro fazer um disco à volta, fazer uma música de fundo para aqueles poemas. E eu e o Gabriel ficámos muito entusiasmados com esse projeto e a verdade é que em dois, três meses gravámos esse disco, também na altura com o Francisco Ribeiro, no Veloncelo, e a Margarida Araújo na Viola, mas foi um projeto que durou penso que talvez um ano, o máximo, fizemos dez ou quinze espetáculos, depois o Gabriel tinha os seus projetos, eu tinha os meus projetos e aquilo tocávamos muito esporadicamente. Até há uns dez anos atrás regravámos um disco com o Miguel Borges, um ator que nós gostamos muito e de quem somos amigos e que trabalha connosco e está neste disco. Uma grande voz, um grande deserve. Uma grande voz, um grande deserve. E regravámos um tema, um disco novo que se chama Autografia. A partir daí temos vindo a fazer mais concertos, apesar de haver anos em que fazemos só um. A verdade é que há dois anos, não sei porquê, mas fizemos sete ou oito e este ano, nas comemorações dos cem anos de nascimento do Cesarini, achámos que fazia todo o sentido porque já temos muitas músicas dedicadas ao Cesarini com poemas dele, ditos por ele e outros ditos pelo Miguel Borges, fazer uma compilação de homenagem ao Cesarini onde aproveitámos e incluímos cinco temas originais novos. Essa coletânea saiu em agosto, fizemos dois, três concertos, vamos estar na Fundação Cupertino Miranda em Vila Nova, São Malicão, no dia 26 de novembro e vamos estar dia 12 de janeiro no Cinema São Jorge para apresentar precisamente este novo trabalho e eu e o Gabriel gostamos muito de tocar um com o outro e portanto isto dá-nos um prazer muito grande, não somos especializados em poesia, são estes os poetas que o Hermínio nos deu a conhecer, claro que conhecemos outros, mas são estes que nós admiramos muito e que temos tido a oportunidade de fazer juntos música para estes poemas. Eu ia dizer que é também uma forma muito válida, muito digna e muito interessante de manter viva essa poesia, não é? o Cesarini é um nome maior das nossas letras, obviamente, da nossa cultura, mas continuar a haver maneiras diferentes de apresentar a sua obra ao público, não apenas em Portugal, como já percebemos, tinhas-me falado de uma apresentação em Berlim, eu diria que é uma coisa absolutamente extraordinária. O que é que na poesia dele te encanta? Bom, eu acho que o Cesarini é absolutamente desconcertante, é extraordinária a poesia dele, quer dizer, porque tem momentos de uma ironia extraordinária, tem momentos de uma profundidade muito grande e, portanto, nós tivemos a sorte de o conhecer pessoalmente, fizemos um videoclipe na livraria da Assiro Alvim na Passos Manuel, na altura, do Navio de Espelhos e, não sei, eu julgo que tanto eu como o Gabriel temos um prazer em tocar estas músicas que fizemos para estes poemas, especialmente do Cesarini, quando, é evidente que eu gosto muito do Herberto Welder, outro género, outro género, mas extraordinário também, mas a verdade é que começámos a perceber que nos nossos concertos grande parte dos poemas eram do Cesarini e são. Ok, eu imagino que um contexto feliz para este tipo de apresentações sejam os festivais literários, que começam a aparecer em algum número assinalável em Portugal, uma série de eventos em torno da ideia do livro, da literatura, da poesia, tem se apresentado também nesse tipo de eu penso que a grande parte dos concertos que temos feito são sempre inseridos em festivais literários, não só, obviamente, mas grande parte dos concertos são, e eu acho que, quer dizer, não é uma música muito comercial, não é, e portanto, normalmente tem de estar associada a algum evento, não é o caso do concerto que vamos fazer dia 12 de janeiro no São Jorge, vamos apresentar o disco e tem acontecido também concertos que não estão ligados a nenhum evento literário, mas eu acho que tem vindo a crescer essa paixão pela poesia, pela literatura e acho que isso é bom para nós. Olha, levantaste aí para terminar um bocadinho do véu de 2024, já sabemos onde vai estar a 12 de janeiro, com esta apresentação dos poetas em Lisboa, mas mencionaste também vontade de iniciar já um novo projeto, o que é que podes para já desvendar sem desvendar muito, o que é que nos podes dizer sobre os teus próximos passos? Olha, é voltar às canções em português, essencialmente é um disco que vai estar virado para canções, eu penso que nas ideias que já tenho há ali uma atmosfera da música portuguesa dos anos 70, refirma compositores, cantores de intervenção como o José Mário Branco, o Sérgio Guidinho, claro, a minha maneira de compor mas é um disco virado para canções em português e vamos ver. Vou ficar certamente à espera. Rodrigo, foi um enorme prazer voltar a conversar contigo. Obrigado, Reino. Não queria deixar ir embora sem te fazer uma última pergunta em relação a um tema muito, muito particular do Piano para Piano e voltamos ao início da conversa neste momento. há um tema chamado Jagós que fala de uma terra de que ambos gostamos muito. É verdade. Quero só falar um pouco dessa composição. Eriçera é uma paixão que eu tenho desde os cinco anos. O meu avô tinha uma casa na rua de baixo em cima da praia do norte e foi lá que eu compus as minhas primeiras ideias com baixo talvez em oitenta ou oitenta e um para a sétima legião a partida e é um sítio pelo qual eu tenho um carinho muito grande e pelas pessoas que nascem lá. A verdade é que este disco acabou por ficar com títulos relacionados com pessoas de quem eu gosto algumas infelizmente já não estão connosco e a sítios também que me dizem muito e um deles foi este jagós onde está presente o mar. Alguns jagós já te veio agradecer por esta composição ou ainda não? Dois ou três talvez. O Tiago Pinto logo quando saiu este single nas redes sociais mais um. Entretanto voltei lá e já duas ou três pessoas falaram comigo disso. Muito bem. Rodrigo, uma vez mais, muito, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. e aí e aí